Música Munícipes da cidade da Beira satisfeitos com a construção de um estádio naquela urbe. Eles dizem que esta infraestrutura vai dinamizar o desenvolvimento do futebol em Sofala. Nós, os populares aqui a nível da Munhava, estamos satisfeitos por esta infraestrutura estar implantada exatamente aqui. E eu acho que é o crescimento do futebol, em particular a nível do país. Haverá certamente talentos a nascerem fruto deste estádio. Se aparecerem mais duas, três equipas, melhora mais a nossa cidade e vai dar muita mais alegria. Significa que não vamos ficar a um fim de semana sem jogo. Geralmente todos os fins de semana teremos jogos e estaremos em festa. Esta infraestrutura é também vista como salvação para os jovens que optavam pelo caminho do crime. O futebol tem uma responsabilidade social muito importante, porque envolve massas. São atletas de jovens que precisam de uma ocupação para evitarem outros males da sociedade. E esses jovens depois, já no profissionalismo, alimentam as suas famílias. Vamos tirar algumas pessoas da marginalidade para trazer ao nosso elevado e darmos alegria a todo mundo. A inauguração do estádio municipal da Beira foi a 19 de agosto.